E o sangue é nóis, com chuvas com medalha da cá E o povo gritou E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu Pelo poder do Senhor E a muralha caiu E a muralha caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Pelo poder do Senhor E a muralha caiu E a muralha caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Pelo poder do Senhor Celebra o Senhor Jesus Aleluia Oh, glória a Deus Oh, aleluia Joga a mãozinha pra cima Celebrando ao Senhor Jesus Que é o Senhor Oh, aleluia Aleluia Te adoramos, Senhor Tu és rei, meu Deus Aleluia Se joga, ei Se joga, ei Se joga no balanço desse amor Se joga, ei Vamos celebrar Salabre, salabre Salabre Uma hora nos seus braços Pede pro tempo não baixar Um minuto nos seus braços